Tá procurando uma skin foda pro seu console? Compre uma na Pop Art Skins. Tá procurando games e informática por um ótimo preço? É na loja Nova Era. E finalmente chegamos ao episódio final da nossa série de 4 vídeos contando toda a história do GTA San Andreas. Se você assistiu aos 3 primeiros e vai assistir esse vídeo, galera, muito obrigado. Vocês apoiaram com toda a força e eu tenho muito a agradecer. Por mais que tenha sido bem trabalhoso, foi muito legal o feedback que vocês trouxeram. Os vídeos bateram recordes nos comentários. Talvez logo mais a gente faça de mais jogos. No final do vídeo eu explico como é que vai ser. Se você tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, é o seguinte, eu fiz uma série de vídeos contando a história do GTA San Andreas e esse aqui é o último episódio. Um total de 4. Se você quiser assistir os outros 3, tá aparecendo aí no card, beleza? Essa parte marca o último capítulo da história. CJ volta para Lusantos para recuperar o lar perdido e agora tá muito mais forte. Pessoal, seria muito legal se a gente batesse 100k de likes para encerrar com chave de ouro. Os dois primeiros episódios bateram. Será que esse bate também, galera? Então, bora para o grande final da história do GTA San Andreas. Enquanto está em Las Venturas, então, CJ volta para o cassino, onde ambos estão fazendo uma espécie de audiência para escolher uma atração para o local. Algo que atrai as pessoas. Estão ali CJ, Woozie e Kendall. Em um determinado momento, surge Mad Dog, recuperado da tentativa de suicídio dele e também bem consciente, sem aquele estado de bebedeira que ele estava e tal. CJ, então, incentiva ele a voltar ao cenário do rap e voltar a cantar, etc. Só que o Mad Dog demonstra que ele ia ir para casa, descansar e tal. CJ, então, vai dizer que leva ele para casa e tem até uma ideia. Ele acredita que pode se instalar na mansão do Mad Dog para se estabelecer em Los Santos novamente, já que o bairro dele foi tomado pelas balas e pela Crash, como vocês sabem. Isso meio que em troca dele ter salvo a vida do Mad Dog. E é legal porque o CJ dá uma derrapada ali, porque, como vocês sabem, ele chegou a invadir a mansão do Mad Dog antes. Mas ele não vai falar isso, né? Onde está o bairro? Minha mansão, garoto. Sim, eu ouvi sobre aquele lugar, drogas, sexo, toda aquela coisa. Sim, você sabe. Sim, sim, eu estive lá. Eu, eu, eu quero dizer, eu vi na TV. Sim, sim. Ótimo, parceiro. Obrigado, jogador. O Mad Dog então conta que não pode voltar a mansão por um motivo bem absurdo. A mansão dele foi, de certa forma, tomada por um traficante de drogas chamado Big Polpa, um dos chefões dos vagos. Aparentemente, ele usou cocaína demais, ficou devendo para os caras e perdeu a mansão. Nossa, o CJ fica louco nessa parte, perguntando como que você perdeu a mansão por um traficante. Ait, mano. Minha mansão foi da Forçar. I.R.S.? Não, não exatamente. Quem? Ninguém. Quem, Mad Dog? Eu, Big Papa. Big Papa? O drogador? Man, você deu a sua mansão multimilionária para um puxador? Você sabe, CJ, essas coisas aconteceram. Eu estava sem poder. Você é degenerante? Oh, cara! Quanto de golpe pode um cara se enganar? CJ, então, junto com a tríade do Uzi, decidem ir até a mansão do Mad Dog e tomá-la de volta. Eles vão lá de avião, pulam de paraquedas no telhado da mansão e iniciam a ofensiva. Ambos, então, entram dentro da mansão e descem tiro em todos os vagos que estão lá, que são muitos, galera. É um tiroteio absurdo. Após matar quase todo mundo, CJ encontra o traficante Big Papa, que tomou a casa do Mad Dog. O traficante foge, pega um carro e uma perseguição acontece. Porém, CJ finalmente consegue matá-lo, assim, tomando a casa do Mad Dog de volta e se estabelecendo por lá. Tanto que ali aparece até um ponto de salvamento. Nesse momento, então, CJ liga para o Ken Rosenberg, sabe o lá de Las Venturas? Então, dizendo que ele precisa de um contador e um engenheiro de som. Dá para perceber no telefone, galera, que o Ken Rosenberg está absurdamente louco de cocaína. Teoricamente, o Ken seria o administrador e o Paul seria o engenheiro de som. CJ planeja contratar os dois para ajudar na carreira do Mad Dog. CJ, então, volta à mansão do Mad Dog e lá vemos o Ken de Paul já trabalhando como produtor do Mad Dog. E o Macker, claro, está ali doidão pra caramba, como ele sempre está. Uma coisa que eu não expliquei, galera, sobre o Macker é que ele é viciado no 5 contra 1 em descabelar o palhaço, se é que vocês entendem, né? Eles estão lá, então, produzindo a música, quando, de repente, o som para e olha quem interrompeu o som deles. Mike Torendon. Mike Torendon tem acessos tão absurdos à vida das pessoas que ele é capaz de saber o telefone de qualquer um. Torendon, então, avisa que tem uma última tarefa para o CJ, que já está bem de saco cheio dele. Ele, então, encontra Torendon lá fora e que leva ele até uma praia em San Fierro e passa a tarefa pra ele. Invadir uma base naval, roubar um caça da Força Aérea, que está em um porta-aviões e abater embarcações espiãs. Fácil, né? Se Jay, então, pega o barco pedido por Torendon, vai até a base naval onde tem o porta-aviões, invade pela polpa e rouba o caça. Galera, fala que não lembra muito aquela missão de preparação da última Heist do GTA V? Semelhança absurda, velho. Mais uma coisa inspirada aqui. CJ, então, pega o caça e alguns caças surgem. CJ vai, abate os caças que estão ali, mata todos e, finalmente, vai até as embarcações espiãs, no qual ele destrói uma por uma. Depois da missão, ele recebe uma ligação do Torendon. E, galera, aqui, eu acho que é o momento da história que o CJ está mais furioso. Sério, ele está muito bravo com o Torendon. Se Jay, então, vai e entrega o caça na pista de pouso abandonada que ele comprou em Las Venturas e a missão termina. Ele, então, volta para Los Santos, lá para o estúdio, na mansão do Mad Dog, quando o Torendon aparece novamente. CJ, que já está bem bravo com ele, porque quase morreu executando as tarefas que ele pedia, né? Torendon, então, diz que tem uma última tarefa para o CJ, que, é claro, fica muito bravo com ele. CJ, então, pega uma arma, aponta para ele e ele diz que tem alguém no telefone querendo falar com ele. Eu tenho apenas uma pequena coisa para você fazer, e aí eu vou sair da sua vida para sempre. Você sabe o que? Eu estou cansado de seus pequenos trabalhos. Ah, você não vai, isso é pato. Vamos, você é embaraçado. Vamos, vamos, não é ridículo, ok? Ei, eu tenho uma surpresa para você aqui. Você ready para isso? Ah, responde. Olá? Carl, é eu, Sweet. Ah, Sweet. Eu não sei o que aconteceu, eles me deixaram. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou sair da rua fora do precincto e comércio. Ok, você mantém, eu vou estar lá. Ok. Então, o que foi aquele pequeno trabalho que você estava falando, Torino? Eu só quero que você vá pegar o seu irmão. Sai daqui. É, galera, a última tarefa do Torino é para ele ir buscar o irmão dele na prisão. CJ, então, vai até o endereço da prisão, e na saída lá, ele chega contando bem feliz tudo o que conquistou. Conquistou um cassino em La Ventura, negócios em São Fierro, está entrando no mundo da música. Só que o Sweet dá meio que uma bronca nele, acreditando que ele deixou se levar por tudo isso, e deixou para trás os princípios da Grove Street, que eu expliquei lá no primeiro vídeo. CJ, então, explica que o lugar está todo fudido e não tem porquê ele voltar para Grove Street. Ei, cara, estamos indo para a nossa casa. Estamos indo para um novo lugar. Nós temos uma casa, querida. Nós temos um trabalho, e a coisa está funcionando bem. Nós temos um stake em um casino. Nós temos um insano de Fierro. Nós temos um rap, cara. Ei, cara, vamos te dar um novo roupa. Coisa. Coisa? Ninguém, o que é isso? O que você quer dizer, cara? O que você quer dizer, cara? O que você quer dizer, cara? Você nunca conseguiu, cara. Eu preciso ir para ver as coisas em casa. Mano, isso é o problema. Você sempre é um perpetrator, corrigindo do que é real. Ei, cara, a coisa está maluco lá. Você não quer estar na rua? Não. Isso é exatamente onde eu quero estar. O que você fez para a nossa rua? Mano, o que a rua fez para mim? Sempre me atrapalhando. Ambos, então, vão até a Grove Street. Chegando lá, dá para ver que o negócio está tudo ferrado. Tem até um cara tentando roubar um liquidificador da mãe do CJ. Tipo, você vê que o lugar foi todo tomado pelos balas e traficantes por toda parte. Eles, então, junto com o suíte, dessem tiro em todo mundo, botam ordem no lugar, expulsam e matam os balas que estão ali e todos os traficantes. Depois de um tempo, então, o CJ está lá na casa dele e tal. E no momento que ele está chegando, uma cena absurda está acontecendo. O suíte recebeu uma mina loucona lá na casa dele que está tentando meio que seduzir ele e convencê-lo a usar crack. E, galera, a mina está quase convencendo ele. É a única vez no jogo que eu vejo o suíte chegar perto das drogas. O CJ, então, chega, vê a cena e dá uma bronca absurda no irmão dele. Oh, o que o diabo está fazendo? Oh, porra. Mano, tudo é KKK. Mano, eu só quero ver o que é tão bom. O que está acontecendo com você, cara? Mano, essa coisa já destruiu a toda a criação. Eu, eu posso deixar destruir eu também. Vamos lá, suíte, soque a fuga. Ei, mano, essa coisa está pegando o seu cão. Mano, você não pode ver isso? Essa bicha fala legal com você e isso é o que você faz? Oh, porra. Você vai ter que lidar com o Bidup. O que? Bidup? Como? Nós podemos ter essa criação agora, né? Deixa a criação daqui. Bicha. Vocês lembram, galera, o Bidup que apareceu no primeiro vídeo? Então, dá até pra supor que foi o Bidup que armou esse negócio aí pro suíte começar a usar drogas. Suíte, então, se enfurece e vai lá acertar as contas com ele. Chegando na casa do Bidup, só encontra um drogado lá, avisando que o Bidup se mudou para o Glam Park. Bidup lá. E J-Suite então vão ao Glen Park, tomam o território, mas não encontram o B-Dup por lá. Até que eles avistam um lugar bem cabuloso lá cercado de balas e resolvem cercar. Eles matam todos os balas e encontram o B-Dup escondido lá. Eles pressionam o B-Dup pra dizer onde o Bixbo que tá, mas ele diz que não sabem. E agora acontece uma cena muito louca, galera. Ele pede para o Big Beer, aquele cara que é meio que um escravo dele, vir matar os caras. E o Big Beer reage de uma forma que foi insana demais. Eu achei muito da hora essa cena. Big Beer mostra que ele sempre foi um membro leal da gangue e que nunca quis aquele negócio ali pra ele. Bom, no jogo não explica onde eles levam o Big Beer, mas eu acredito que eles vão levar ele pra uma clínica de reabilitação, alguma coisa. Essa é a explicação mais óbvia, né? CJ então volta pra Grove e tal. E lá na casa do Switch, ambos estão conversando com os parceiros de gangue. E o Switch tá incentivando a tomar a vizinhança novamente, tentando recuperar a força. CJ então diz que agora tem alguns compromissos maiores a cuidar e uma discussão acontece ali. Porque, né, o Switch quer tomar a Grove de volta e fazer o lugar crescer. Só o CJ quer sair dali e começar a gangue em outro lugar. Até que o Switch consegue convencer o CJ e ambos partem pra tomar de volta o território dos balas. CJ junto com o Switch então vão pra uma ofensiva absurda e tomam vários territórios que estão na mão dos balas. E a Grove começa a crescer novamente. CJ então volta pra mansão do Mad Dog, onde encontra a Paul, tentando fazer o Macker cantar, o que simplesmente não acontece. O Macker, galera, é viciado em descabelar o palhaço. E ele faz isso em público mesmo. É uma coisa que eu não tinha citado no vídeo anterior. Por isso que ele é meio disparafusado e louco desse jeito aí. CJ então vai até o Mad Dog, incentivando ele, dizendo ele pra reerguer a carreira e tal, quando são interrompidos por alguma coisa na televisão. O Old Lock cantando e gravando um clipe. O Mad Dog está muito bravo porque o Old Lock está fazendo sucesso. E mais bravo ainda porque ele percebe que as rimas do Old Lock foram, na verdade, criadas por ele. Ele junto com o CJ então resolve ir até onde o Old Lock está gravando o clipe e tal, né? E ele então foge em um aerodeslizador e uma perseguição absurda começa. O CJ vai atrás dele até o momento que ele rouba um kart e a perseguição continua até a casa do Old Lock. Chegando lá, Mad Dog e CJ dão uma pressão absurda e tomam o livro de rimas de volta. E uma coisa bem curiosa, galera, que eu observei nessa cena. O Old Lock não entrega ao CJ de jeito nenhum. Porque, como vocês sabem, quem roubou o livro de rimas na casa do Mad Dog foi o CJ, a pedido do Old Lock. E ele nunca aguenta ele aqui. É bem curiosa essa cena, né? Depois então o CJ retorna à mansão do Mad Dog e lá praticamente todo mundo que é parceiro do CJ está lá. O Cesar, Candle, o Switch, o Mad Dog e o Macker, o The Truth. Ambos estão assistindo na televisão jornal que está noticiando que o oficial Tenpenny, junto com seu parceiro que morreu, Pulaski, estão sendo acusados de corrupção, envolvimento com o tráfico e o assassinato do oficial Pendlebury. Que ameaçou entregar eles, né? Tem mais tarde ainda no noticiário, um advogado sai no local cercado de repórteres e anuncia que o oficial Tenpenny foi absolvido por falta de provas. Olha que absurdo. E dá pra ver ali o quanto que eles ficam chateados com isso, né? Nesse momento, toda a população de Los Santos se revolta contra a decisão, contra a justiça e um caos absurdo tomar conta das ruas. E a reclamação que corre nas ruas é que não tem justiça em Los Santos. Como que esse policial tá solto? CJ e o Switch então decidem voltar pra Grove pra tomar conta do lugar pra que nada aconteça lá. No meio do caminho, então, eles contam que tá tudo uma merda e que eles vão ter que acabar com o Tenpenny por eles mesmos. Chegando no local, a vizinhança tá um caos total, tanto que algumas pessoas estão aproveitando pra saquear os lugares. Switch então pede pro CJ tomar conta e proteger a casa deles. Essa, galera, é aquela parte perto do final de jogo onde fica tudo um caos. Vocês sabem que parte que é. Você anda na cidade, tem pessoas com eletrodomésticos na mão, tem lugar saindo fumaça. E agora vocês sabem por que que acontece aquilo. Isso aqui me lembrou o Brasil absurdamente. Protestos por causa de justiça, saqueamentos acontecendo durante os protestos. GTA é uma sátira absurda da realidade. CJ então volta até a casa do Switch, né? E tem uma pequena discussão ali. Switch reclama que o CJ faz as coisas, mas fica se gabando. E ele revela alguns dos motivos por que ficou tão estressado com a saída do CJ pra Liberty City. Porque as coisas apertaram não somente pra gangue, mas pra família também. Ei, mano, eu sei, mano. Eu já passei muito por essa família desde que você já foi embora, então eu sei. O que? Para você? Não para a família? Não se fumaça confusada, n****. Man, quando você vai me dar uma desculpa? Quando você stop de atingir como você é o homem. Você continua a dar o que você já fez, eu vou te dizer o que eu já fiz. Quando a gente não tinha os caros, eu não tinha os caros. Quando a gente tinha os caros, eu tinha os caros. Por que você estava em Liberty City, pensando em seu próprio carro? Por cinco anos, vamos lá, mano. Agora você faz algo que você quer pôr, pôr? N****, por favor. Isso não é verdade, mano. No meio da treta, são interrompidos por Cesar pedindo ajuda. O CJ recusa de início, mas o Cesar acaba falando que ajudou ele sem hesitar e agora é a hora do CJ retribuir. CJ então parte junto com o Cesar, que diz ter três membros dos barrios los astecas, a gangue dele, lá no local. CJ diz que é muito pouco e pra ajudar, chama algumas pessoas da gangue dele ali e ambos então partem pra lá. No caminho, galera, Cesar diz que pretende pedir a Kendall em casamento e pede para o CJ ajudar com o Switch, porque o Switch ainda não aprova e tals, né? É uma conversa curiosa que eu acho que é bom citar. Eles então partem para o local para tentar recuperar o território dos barrios los astecas, gangue do Cesar, e recuperar também a casa dele, que fica ali no local, né? Ambos começam um tiroteio insano, absurdo, matam muitos vagos e vão avançando e avançando até que recuperam todo o território e o local onde fica a casa do Cesar, que estava tomada pelos vagos. CJ então, com o trabalho feito, volta para Grove Street. O Switch então liga para o CJ dizendo que ele precisa recuperar mais alguns territórios pra Grove Street Families ganhar mais força e o CJ toma vários territórios. Ele então vai até a casa do Switch e ambos decidem derrubar o Big Smoke de uma vez por todas. Ambos então partem. Switch diz que sabe mais ou menos onde o Big Smoke está instalado. Eles vão pra lá e tal, e chegando no local, CJ diz que precisa resolver isso sozinho, porque ele meio que abandonou a Grove Street durante 5 anos e é hora de se redimir. Além do que, ele quer se vingar do Big Smoke e do Tempene, pelo que eles fizeram. CJ então vai, só que como a segurança do lugar é forte e tá tudo um caos, ele resolve roubar um tanque que fica com a SWAT que está ali tentando conter o caos da cidade. Ele rouba o tanque, quebra a parede e invade o lugar. Porém, ele terá que passar por 4 andares, descendo tiro em todo mundo até chegar na cobertura, onde o Big Smoke está. CJ então vai pelo primeiro andar, onde está a segurança, desce tiro em todo mundo. Segundo andar, onde é o laboratório de drogas, desce tiro em todo mundo de novo. Terceiro andar, que é onde ficam os membros mais fortes dos balas e tal. CJ vai e mata todo mundo. Lá você encontra bala, membro da máfia russa, vagos, tem de tudo ali. Até chegar na cobertura, onde você encontra o Big Smoke. E ele chega lá e encontra o Big Smoke jogando videogame e uma cena insana acontece. Ei, Smoke! Ei, CJ, eu estava me perguntando se você ia aparecer. Como você sabia que eu era? Eu sabia que era meu velho carinho, CJ. Eu sabia que você estava chegando e eu não me engano. Eu estou aqui para cuidar de seu fato, então eu vou cuidar de seus amigos e a polícia deporte. Onde está? Man, fã essa fã. Man, isso é um bom fã. Man, você ganhou 10 pênis. Man, fã 10 pênis, e fã esse fã polícia deporte e fã a polícia, mano. Oh, isso é um fã. Olha você, você tem o mundo inteiro. Eu não tenho desculpas, mano. Smoke, você... Eu fiz um, CJ. Eu sou um sucesso. Eu não posso ser acolado. Eu não me engano. Fã, 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 fã. O que aconteceu com você, cara? Man, o que você quer? Ah, eu acho que... Como vocês viram, Smoke já não se importa com nada, nem com polícia, e que agora se tornou o rei da p*** toda. Aparentemente, o que o Big Smoke queria era algum tipo de reconhecimento, fama. Ele meio que se vendeu por isso. Então o combate contra o Big Smoke começa, porém é um combate bem difícil, porque ele está com um colete à prova de balas. CJ então consegue atingir o Big Smoke e rola um diálogo insano antes da morte dele. É, galera. Vocês podem notar que o CJ parece bem triste de ter que matar o cara que era amigo dele, né? Que foi amigo por toda a vida. Depois então o verdadeiro vilão do game aparece, Tempene. Tempene aparece dizendo que sabe que o CJ matou o Pulaski, e que ele realmente foi um cara que fez muita coisa. Ele então pede pro CJ colocar o dinheiro na mala, o dinheiro que estava ali com o Big Smoke. CJ então faz. Tempene então diz que pretende fugir com um caminhão de bombeiro até o aeroporto pegar um avião e sumir da cidade. Só que ele ameaça matar o CJ antes. Carl Johnson, meu irmão. Eu preciso que você me faça um favor. Você matou o Pulaski, agora esse gato? Não tem que impedir a você. Descubre a arma. Você não está deixando aqui vivo, cara. Onde está seu irmão? Por que você não me atingiu em cima? Você está expulsado? Ah? Você está expulsando e descarrega a arma. Vamos, vamos, eu não tenho tempo para conversar com você. Você está expulsando e descarrega a arma. Então, o que é assim, Tenpenny? Hum? Todo mundo, ninguém tem o seu avião. Descubre, hum? Por que você acha que eu estou em cima? Eu tenho alguns dos escravos fora, mas eu tenho que abrir os olhos lentamente, você sabe. Uma coisa aqui, uma coisa aqui. Uma coisa lá. Tudo bem, isso é suficiente. Descubre a arma. Eu tenho um carro de fogo para encontrar. Você está louco, cara. Você está perdido. Você está desaparecendo. Muita cidade está procurando os policiais para matar, Carl. E eu não estou a ser tirado de um carro de patroa e derrubado por algum descarregado. Não, não, não hoje. O que você está pegando? Um avião? DING 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 DING! Boa resposta, Carl! Tempene, então, foge e causa uma explosão no lugar e a energia elétrica acaba. CJ, então, com a ajuda de um óculos infravermelho, sai do lugar matando alguns balas e alguns membros de gangue pelo caminho e consegue fugir do prédio no final em uma cena cinematográfica absurda. Lá fora, Tempene aparece tentando fugir com um caminhão de bombeiro e o Switch pula na escada do caminhão para não tentar deixar ele fugir. CJ, então, rouba um carro ali e uma perseguição insana acontece. Eu acho que é a perseguição mais louca do jogo. Onde tem membros de gangue tacando coisa nele, tacando coquetéis molotov, atirando. É um bagulho absurdo. CJ, então, consegue chegar bem perto do caminhão e resgatar o Switch. A cena de perseguição insana continua até que o Tempene começa meio que perder o controle do caminhão, que ao passar pela ponte da Grove Street acaba caindo. Devido ao acidente, o Tempene acaba saindo do caminhão e está quase morrendo ali e acontece o último diálogo dele, bem perto da sua morte. Assegores, vocês nunca entendem o que eu fiz. 50 de mim e essa cidade estaria bem. Eu cortei o fogo, eu fiz. E eu vou fazer isso novamente. Não, não faça isso, cara. Ele está morrendo. Eu só quero ser seguro de ser sober, cara. É tudo. É legal. Não precisa colocar um buraco em ele. Ele matou-se em um acidente de trânsito. Não tem ninguém a culpa. Vamos lá. Não é tão longe, cara. Eu quero dizer, você derrotou o sistema. Eu tentei por 30 anos de descanso, mas você conseguiu, cara. Eu quero dizer, cara, você é um ícon, cara. Ah, obrigado, cara. Eu só estou feliz que finalmente está terminando. O que é o Smoque? Você conhece o que é o Smoque? Ele sempre viu coisas um pouco diferente do nós. Smoque? Smoque sempre estava em seu próprio, sempre fora para si. Isso é o caminho mais seguro para a terra, cara. Final absurdo, né, galera? O jogo incrível. E claro, antes do final do jogo, ainda tem mais uma cena insana. Tudo bem legal, nós temos que ficar no topo de nosso jogo. Temos tudo em check. Mas só... Nós temos problemas em Venturas, problemas em San Fierro. O que não vai acabar. Claro, eu quero dizer, a família está lá embaixo, mas nós temos que manter tudo tudo bem. Porque muita gente tem os olhos em nós. Eu venho em paz com o Sr. Dog aqui, que tem um anúncio. Meu, eu quero dizer, o primeiro gold record! Você tem um anúncio. Você tem um anúncio. Você sabe o que eu estou falando. Eu decido para pegar o Brest-team plaz. Você está com um anúncio. Você está louco, é? Jogo. O que é? O que é? Nós devemos ir no casinos, jogar um anúncio com o Woozie. Não, nós temos que ter cuidado aqui primeiro. Vamos em tour, fam. Se alguém tem uma tessura? Ah, sim. Eu não vou parar. Ninguém? Sim, eu tenho. Over lá. Eu vou passar. Esse é o fim da história do GTA San Andreas Que história hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu aos 4 episódios E a todo mundo que apoiou esse estilo de vídeo que eu postei aqui no canal Eu também concordo com vocês que ficou muito legal Sobre outros games galera, mais pra frente a gente faz Os mais pedidos no canal são Bully, GTA V, GTA IV, GTA Vice City e God of War Porém uma coisa galera, caso eu venha fazer com algum outro game Eu pretendo fazer vídeos menores, de 15 a 20 minutos mais ou menos E que cada jogo tenha mais episódios Eu acho que ia ficar mais de boa pra eu postar com mais frequência Um por semana e tal, não me sobrecarregaria tanto E eu acho que ficaria até mais interessante de assistir inclusive O que vocês acham sobre isso galera? Comentem aí nos comentários, deixem aí o que vocês acham E que jogo vocês querem Mais pra frente também eu pretendo fazer um vídeo extra Com a história não contada e falando sobre o GTA San Andreas Introduction Explicando todos os pontos que ficaram faltando na história Talvez saia essa semana ou semana que vem Vamos ver, beleza? Bom pessoal, agora algumas observações sobre a história E algumas dúvidas que vocês perguntaram nos comentários Que eu acho importante esclarecer Vamos lá No início da série eu disse que o CJ era deixado em Rolling High Na verdade galera, CJ é deixado em um território ali Que é dos Rolling High Balas Que é uma divisão dos balas Foi uma pequena confusão do lugar com o nome dos balas Que eu fiz no primeiro vídeo Mike Toreno é uma espécie de agente Que faz algumas coisas não muito éticas Pra promover a soberania dos Estados Unidos Ele então ficou sabendo que o CJ queria libertar o irmão E vendo que ele era um cara muito foda Um gangster absurdo Acabou pedindo pra ele fazer alguns serviços pra ele Em troca da liberdade do irmão Sobre o Mad Dog faltou falar um dos motivos Por que ele queria se suicidar E é que além do livro de rimas perdido E a morte do empresário Ele perdeu a mansão dele Como vocês perceberam E todo o dinheiro Sem o livro de rimas e sem o empresário Não tinha como ele se recuperar Por isso que ele ia se matar E tava bebendo que nem louco Agora uma dúvida que muita gente teve Por que que o Zero leva um soco do CJ No final do golpe ao Cassino Calígulas? Galera, essa eu confesso pra vocês Que eu não tinha entendido muito bem Mas a explicação do Marco Júnior Nos comentários fez muito sentido É o seguinte, galera Quando as luzes voltam ao Cassino O CJ pergunta o que aconteceu pro Zero O Zero não responde Só que ele xinga o Berkeley por algum motivo Na hora que o golpe termina O Zero tava lá escondido e tal E ele veio se desculpando do CJ Ele tava meio que com medo do CJ chegar Que dá um soco nele O que dá a entender é o seguinte O Zero foi jogar na cara do Berkeley Que tava dando um golpe ao Cassino E o Berkeley então fez as luzes do local voltarem Pra atrapalhar o negócio dele Marcos Júnior pegou esse ponto da história muito bem Valeu Outra coisa Eu vi muitas pessoas dizendo Que não sabiam da missão do golpe ao Calígulas Cassino E muitas pessoas zeraram sem fazer essa missão Eu chuto, galera Eu tenho palpite que O golpe ao Cassino Calígulas é uma missão alternativa Você não precisa fazer ela pra zerar o game Por isso não apareceu pra algumas pessoas Mas por que que não apareceu? Eu acho que Pra quem não apareceu É porque não pegou o keycard da Millie É uma coisa que não fica muito bem explicada na história Ainda mais se você não entende inglês A Millie, pra quem não sabe É a namorada do CJ na última cidade Pra pegar o keycard com ela Você pode ou ir matar ela Daí você recebe uma ligação do Uzi Pra roubar a casa dela Ou você sai com ela como namorada Até conseguir a confiança dela Pra ela te dar o cartão Você escolhe aí Eu acho que é por isso, galera Depois vocês testem aí E é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Eu posto vídeo Seja muito bem-vindo E aí